Eu já lavei o meu carro Até o soma e a gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e chão Que hoje vai rolar a gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol ganhar a gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar o...